É carnaval e eu tô cheio de amor Me fantasiei de marxista Quero dividir meu humor Virei socialista É carnaval e eu tô cheio de amor Me fantasiei de marxista Quero dividir meu humor Virei socialista Vamos dividir minhas despesas E compartilhar o meu trabalho A sua parte, você sabe como é Socializar sua mulher É carnaval e eu tô cheio de amor Me fantasiei de marxista Quero dividir meu humor Essa luta é minha Virei socialista É carnaval e eu tô cheio de amor Me fantasiei de marxista Quero dividir meu humor Virei socialista Virei socialista Virei socialista Vamos dividir minhas despesas E compartilhar o meu trabalho E a sua parte, você sabe como é Socializar sua mulher Laya 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá.